Nós estamos vendo, gente, que na América do Sul inteira, exceto o Brasil, estamos tendo problemas econômicos fortíssimos. Estamos vendo pessoas com problema de fome. E a fome vai ser uma das principais causas de morte agora, nos próximos anos. Por quê, gente? Acompanhe o que está acontecendo na Europa. Com o frio, com a falta de gás, com as barreiras que estão sendo colocadas lá, com as barreiras agora para evitar que as pessoas mudem para determinados países, tudo isso vai fazer com que a fome aumente cada vez mais. Já há vários países da Europa que estão faltando alimento nas prateleiras. A China, por exemplo, que é uma grande população, está precisando de alimentos. E já está comprando aqui no Brasil os alimentos das safras dos próximos dois anos. Dos próximos dois anos, já tem país comprando safra adiantado já para se garantir. O Brasil está se desenvolvendo principalmente do agronegócio. Só que as pessoas não percebem o que é hoje, dentro desse contexto mundial, você ter alimento. Não é mais commodity. É um dos principais recursos de sobrevivência hoje, do século XXI. Então, o Brasil se estruturando, criando toda uma parte costeira de produção de peixes e pescados, como está sendo feito. Fazendo com que as nossas represas comecem a produzir também peixes, tanto para consumo quanto para exportação. Fazer com que a gente melhore toda a questão agrícola, melhore a questão produtiva. Tudo isso, gente, é uma estratégia de sobrevivência. É uma estratégia de sobrevivência. Não adianta você querer hoje ter dinheiro e não ter o que comprar. Olha alguns países aqui da América do Sul queimando dinheiro. Não tem o que comprar o dinheiro, não tem valor. Olha você ter o alimento hoje, a importância que isso traz. Então, nós temos uma preocupação, porque o que estamos vendo em muitos países é justamente um desgoverno. Muitos dos países perderam os seus líderes. Muitos desses países não prestaram atenção e quem estava sendo colocado para lhes direcionar. Muitos desses países agora entram em problemas muito sérios financeiros. Por quê? O dólar, principalmente, vai entrar em crise. As moedas estrangeiras vão começar a colapsar. Alguns países já estão criando as suas próprias moedas. Por isso que a gente faz essa oração pelo Brasil e pelo mundo, porque a gente sabe, nós não estamos preocupados apenas com o nosso lado. Nós estamos preocupados com o que está acontecendo no mundo inteiro, porque isso está dentro de um planejamento espiritual de mudança. A Edna falou muito bem, é uma transformação que está ocorrendo no mundo. Se não fossem os espíritos, já se adiantando a tudo isso, muita coisa já teria degringolado. Música 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 Música